Se você está procurando uma receitinha caseira que possa melhorar a aparência da tua pele, deixando ela bem mais jovem, anota essa dica. É uma dica que se tornou muito conhecida devido a alguns famosos revelarem que utilizam essa receitinha. Então, é muito simples. Você vai precisar do creme Nivea. Para quem não sabe, o creme Nivea tem uma atuação profunda com relação às rugas. Isso porque hidrata camadas mais profundas da pele. Pensou em hidratação profunda, o creme Nivea vai te auxiliar. Coloca uma pontinha de dedo aí mesmo nas tuas mãos, tá? Em seguida, você vai precisar aqui da hipoglose. Aquela pomadinha de bebê que não é segredo para ninguém, que pode trazer a juventude para o seu rosto. Sim, gente. Acaba rendendo bastante, então tem um bom custo-benefício e vale super a pena você utilizar. Que além de estar tratando e prevenindo rugas, ainda ajuda, inclusive, você que quer também se livrar de algumas manchinhas na pele. Coloca a mesma quantidade da pomada junto aí na mão e vai mexendo. Só lembrando que essa quantidade eu fiz para a região do colo e do rosto. Caso tu queira passar só no rosto, faz apenas a metade, tá bom? Já que a gente não pode aí guardar o restante para aplicar depois. Mesmo sendo produtinhos para pele, é necessário sim que você faça um teste alérgico antes da aplicação. Para você garantir que não vai ter nenhum tipo de problema, tá bom? Após isso, com a tua pele totalmente limpa e seca, você vai aplicando principalmente nos locais já afetados pelas rugas. Seja aí nos pés de galinha, no bigode chinês, foca principalmente onde mais já está te incomodando, tá bom? Vai aplicando delicadamente e também se puder fazer uns leves movimentos circulares só para potencializar ainda mais o efeito. Olha só, aplica em todo o seu rosto e vai dormir. Você só precisa retirar na manhã seguinte. Acordou pela manhã, lava o seu rosto aí com água abundante e também com o seu sabonete de acordo com o seu tipo de pele. É super importante lembrar que você deve fazer o uso contínuo aí do protetor solar se você quer ter bons resultados, tá bem? Bom, gente, após aí você fazer, fica a dica para você utilizar todas as noites antes de dormir, tá bom? Então, os dois produtinhos juntos aí deve custar em média R$ 40,00, R$ 43,00, que foi o que custou aqui na minha região. Só lembrando que cada lugar pode ter preços variados, mas é um custo-benefício que pode trazer resultados fantásticos e vale muito a pena você ter aí do lado da sua cama para aplicar todas as noites, tá bom? Vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, pergunta aqui abaixo, se caiu nesse vídeo de paraquedas e ainda não conhecia o nosso canal, eu te convido a se inscrever, ativar as notificações e compartilhar os nossos vídeos aí nas suas redes sociais. Beijo grande e tchau, tchau!